O Brasil está de luto, mas graças a Deus pegaram o cabra, o cabra foi pego, ele não conseguiu fugir, nem se esconder, as autoridades o encontraram, o cabra que eu me refiro é o Gilberto Rodrigues dos Santos, de 32 anos, que fez aquilo com aquela mulher de 46 anos e suas três filhas, e você fica se perguntar, fez aquilo que eu não estou sabendo de nada, você não está sabendo o que aconteceu lá em Sorriso, no Mato Grosso, aquilo que ele fez com aquela mãe e suas três filhas, foi o que Caim fez com Abel, seu irmão lá no Jardim do Éden, lembram da história? Dos dois filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, e Caim fez com Abel, esse cabra fez com uma serva de Deus de 46 anos de idade, sua filha de 19 anos, outra filha de 13 anos, e outra filha de 10 anos, Minha esposa está dizendo aqui, que elas eram da Assembleia de Deus, louvavam ao Senhor na Assembleia de Deus, deixa eu detalhar aqui para você, o que aconteceu lá em Sorriso, não tem ninguém sorrindo em Sorriso, porque é algo que comoveu, não só Sorriso, mas o Brasil, um caminhoneiro, pai de família, esposo dessa senhora de 46 anos, e pai dessas três bênçãos de Deus, caminhoneiro, trabalha fora para sustentar a família, aí gente, ele começa a ligar para casa e ninguém atende o telefone, a esposa não atende, os filhos não atendem, ele ficou preocupado gente, eu tenho até o áudio dele aqui, sabe? Eu vou colocar o áudio dele aqui para vocês ouvirem, é meu Deus do céu, que coisa, sabe? Ele preocupado, porque ninguém dava notícia, mas sabe o que tinha acontecido gente? Um rapaz, um ser, um ser, que trabalhava numa obra assim do lado, na obra de construção civil, ele observou quando ele saiu de casa, tenha cuidado, e aí quando ele percebeu que ele tinha saído de casa, ele pulou pela janela, e lá, ele foi até o encontro da mãe, das meninas, pegou ela logo gente, e eu não vou dizer aqui o que ele fez ó, entendeu? Entendeu? Com ela, e ela, meu Deus, aí a filhinha de 19 anos, foi para lá, que nem deixar a mãe naquela situação, a filhinha de 19 anos, aí ele ó, também gente, aí depois gente, ô meu Deus, ele foi com a de 13 anos, também gente, e a de 10 anos, também gente, sabe? Normalmente ele saiu, passou pela janela, normalmente foi lá para a obra, trabalhar, e o pai sem saber de nada, sabe? Já, já eu coloco o áudio aqui para vocês, do pai, procurando saber como é que estava a esposa e as filhas, aí gente, todas elas, a mãe, as três filhas, estavam sem ó, sem, sabe? Sem? Sabe? Eu tenho, infelizmente, eu tenho que falar assim, para dar certo, aí eu pergunto a você, antes de colocar aqui o áudio, antes de colocar o áudio aqui, do nosso irmão, do nosso amado, antes de colocar o áudio aqui, eu fico assim, e tem gente que fica perguntando assim, cadê o Deus dos crentes? É uma ignorância, o cara vai fazer um comentário desse, fazer uma pergunta dessa, porque a Bíblia diz que Deus, o anjo do Senhor, se acampa ao redor daqueles que o temem e os livra, certo? Ali tinha pessoas inocentes, não tinha nada a ver com o desejo, desejo luciferiano, do coração daquele cara, 32 anos, aí diz, cadê que Deus não livrou? Gente, tem coisa que é mistério, tem coisa que Deus permite, pelo fato de dizer que Deus não livrou, não quer dizer que Deus não livra, viu? Deus tem os seus propósitos e os mistérios, foi da vontade de Deus que aconteceu? Claro que não, claro que não, é a frieza, gente, saiu normalmente, ele que contou para as autoridades, pegou as dele, olha, isso aqui dele, as dele, colocou lá no container lá, e foi trabalhar normalmente, normalmente, aí veja só, antes de dizer para você o que foi que aconteceu, escuta aqui o áudio do pai, olha, o áudio, ô bicho, deixa eu perguntar para você, meu Deus, você tem algum amigo ali em sorriso ali, que faz uns corre para a gente lá, cara? Rapaz, eu estou desde sexta-feira, cara, de noite, sem contato com a minha família lá, com a minha mulher, minhas filhas, cara, tudo desligado, esse telefone, louco, eu já estou ficando preocupado aqui, cara, eu mando mensagem, não me responde, eu ligo no WhatsApp, não atende, eu ligo no telefone normal, vai direto para a caixa de mensagem, só que daí não tem nem como eu passar endereço para ninguém, né, cara, eu achei que você estava em sorriso, eu ia pedir para você ir dar uma olhada lá para mim, passar lá em frente de casa, meu Deus do céu, olhar por baixo lá do portão, ver se o carro está em casa, ver se tem algum movimento de gente lá, rapaz, eu estou preocupado, cara, desde sexta-feira, o último contato com elas foi na sexta-feira à noite, no sábado de manhã, ontem de manhã, mandei mensagem, não me responderam, e nada, e nada, e sempre responde, cara, gente, ele mandou áudio, assim, para os amigos, para perguntar o que estava acontecendo, porque já fazia dois dias que ninguém dava notícia, aí, descobriram, gente, já fazia mais de 48 horas, mais de 48 horas, entendeu, isso foi dia 24, aí 25, 26, dia 27, né, aí chegaram lá, e tudo sem jeito, tudo sem jeito, e aí foram lá na construção, ele estava lá, o Gilberto Rodrigues, dos anjos, tem mais o nome anjos no nome, meu Deus do céu, o caso agora de Sarah Mariana, que todos os envolvidos tinham nomes bíblicos, que não tem nada a ver, o nome bíblico com a índole da pessoa, né, mas os nomes bíblicos, todos eles, são nomes positivos, de pessoas que tiveram um histórico brilhante, dentro da presença de Deus, aí o camarada deveria honrar o nome que tem, sabe, levar o nome anjos, e fazer isso, aí, descobriram, que, ele gosta de fazer esse tipo de coisa, gente, sabe, tudo indica, tudo, tudo indica, as provas mostram que ele estru, sabe, estru, para não dizer, pois ou elas, porque todas, elas estavam sem, e ele já tinha o costume de fazer isso, e estava solto, aí eu digo, gente, a bíblia diz, se Deus não guardar a cidade, em vão, vigia a sentinela, sabe, muito cuidado, você que é pai, você que é caminhoneiro, você que trabalha fora, você que vai caçar à noite, que vai pescar à noite, muito cuidado com sua família, com sua esposa, com seus filhos, porque que nem diz o apóstolo João, o mundo jaz no maligno, e se Deus não nos guardar, não tem ninguém que nos guarde, viu, nem a segurança pública, nem as câmeras de segurança, nem a cerca elétrica, nada, mas por isso, a gente não deve ficar calado, e cruzar os braços, a gente tem que ser vigilante, Jesus disse, orai, vigiai, porque ele, quem, o capiroto, vosso adversário, anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa, tragar, e a Bíblia diz, que o anjo do Senhor, se acampa ao redor, daqueles que o temem, e os livram, mas por que não livrou, das nossas quatro irmãs, que louvavam o Senhor do templo, com muita alegria, com muita santidade, é mistério de Deus, é mistério de Deus, gente, com certeza, estão na presença de Papai do Céu, e ele está aí, ele está aí, não quiseram deixar ele lá, na casinha, que tem as grades, lá em Sorriso, porque a população estava querendo, fazer um carinho nele, a população quer fazer um carinho nele, sabe, e as autoridades, não estão deixando, a população fazer um carinho, nesse homem, o pessoal só quer um carinho, fazer um carinho, dar uns presentinhos a ele, gente, a população, sabe, mas as autoridades disseram, não, não pode, temos que levar ele para outro canto, ele não pode receber o carinho, aí, de vocês, gente do céu, aí estão dizendo, ele estava usando aqueles bichos, que não pode, sabe, não vou nem dizer, aqui, aqueles bichos que estavam usando, sabe, aí, quero aprovar, aqui no Brasil, quero legalizar uma delas, quero legalizar uma delas, tantas gramas, tantas gramas, pode, quem quer legalizar, quem, é quem, hein, é um secretário da prefeitura, o vereador é, é nada, meu, o calibre é grosso, é lá de riba, é lá de riba, meu amigo, viu, entendeu, estão dizendo que ele estava sobrefeito, dessas coisas aí, eita, Brasil, vai acontecer tanta coisa aqui na nossa nação, sem ter nem ideia, viu, ore, meu irmão, minha irmã, ore, vamos orar, vamos orar, pedir a Deus livramento, nosso negócio não é aqui na terra não, porque aqui está tudo corrompido, viu, nosso negócio é no céu, viu, o apóstolo Paulo disse, se eu esperasse por Deus, só aqui nessa terra, eu seria o mais miserável dos homens, aqui não tem mais o que dá para a gente não, viu, está entregue aí a todo mundo, as baratas, quem pode fazer alguma coisa por nós, não quer fazer não, sabe, não quer fazer não, e pronto, e pronto, Deus tenha misericórdia, sabe, que Deus ajude a família desse irmão, com certeza, ai meu Deus, não sei dizer mais nada aqui, eu sou o Sato Araújo, TV Paraú, forte abraço do seu coração, e até a próxima, se Deus quiser.